Alô? Desculpe, quer falar com quem, queridinha? É do apartamento doutor Carlos Moretti? É, sim. Quem é que tá falando? Paula Moretti, mulher dele. Por quê? O que é que você quer? O que é que você quer? Não. Marta! Marta, o que que aconteceu? Marta, olha pra mim, fala comigo. Meu Deus do céu, o que que eu faço? Marta, você me machucou, mas o que que você fez? Ai, Pau, eu vi, Pau, eu vi. Eu tô mutilada pra sempre Vem pra você Marta, se levanta Não faz isso não, querida Se levanta Não faz isso com você não Marta, se levanta aqui Pela Ritinha, pelo Xavier Ai, querida, por favor Se controla, pelo amor de Deus Ai, nunca mais vai ser igual, Val Nunca mais Eu acabei, eu acabei pra mim Pro Xavier Acabei pra Ritinha Não é verdade, Marta Não é verdade Por que, Val? Por que eu? Por que comigo? Eu nunca fiz mal a ninguém Eu nunca fiz mal a ninguém Meu Deus, Val Por que? Mãe, sabe o que eu tava pensando? De marcar aquela consulta com o Daniel Na semana que vem Mãe, o que que houve? Mãe, tá sentindo alguma coisa? Mãe? Foi ela que atendeu, Joyce Fala quem, mãe? A mulher dele A Paula No apartamento dele Ai, meu Deus Você ligou Pra pedir desculpas Você mesmo me falou pra ligar Joyce, ela falou claramente É a mulher dele Paula Moretti Senta, mãe Senta, vai dar Calma, mãe Senta Senta aqui Precisa pegar um copo d'água pra você, mãe? Não, não precisa Que isso? Ai, que sensação ruim Gente, mas eu já tinha que estar esperando isso? Mãe, deixa eu pegar um copo d'água pra você, por favor Eu me senti Eu me senti Mutilada 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 Minha querida, você não pode ficar assim Isso prejudica a sua recuperação Eu não tenho mais recuperação, Val Eu vi Eu vi Falta um pedaço de mim Tem jeito sim, Marta Tem jeito sim Você sabe que tem O próprio médico falou Eu não pensei Mesmo imaginando a pior coisa do mundo Eu não pensei Não pensei que fosse tão horrível Eu fiquei com nojo de mim Com pena É com nojo de mim Você já vai embora? Vou Deita aqui Deita, Carlos A gente fecha as cortinas E faz de conta que o dia ainda não amanheceu Paula Por favor Você me acha insaciável? Persistente Persistentemente Insaciável Olha, você tem que se arrumar Ligar pro seu apartamento Avisar que tá tudo bem Ai, Carlos Você sempre me tratando como uma criança, né? Lembra como a gente se abrigou tanto por causa disso? Olha, meu maior erro Foi tratar você muito bem Cheguei a essa conclusão